Glória Pérez, tá? Ela abraçou a filha em um vídeo de inteligência artificial e causou polêmica. A autora, Glória Pérez, se emocionou com um presente dado a ela pelo famoso artista da internet Idreile Dião. Ele usou a inteligência artificial, a famosa IA, para fazer um vídeo de Glória e a filha, Daniela Pérez, assassinada em 92, se abraçando como se fosse nos dias de hoje. No vídeo postado nesta segunda-feira, o artista usou as fotos existentes de Daniela para simular essa interação entre ela e a mãe. A atriz aparece sorrindo e se mexendo e até mesmo com a aparência mais envelhecida, para se ter uma ideia de como seria sua aparência nos dias de hoje. No vídeo, Glória e Daniela se abraçam e interagem. O presente chegou até Glória, que agradeceu por meio das redes sociais e disse que emoção. Não consigo parar de ver e de sentir esse abraço. E, Dralei, obrigado pela ideia do presente, quando a nova lista postou nas suas redes sociais uma homenagem à filha, no dia 11 de agosto. Ele disse que teve essa ideia quando ela faria 54 anos de idade. Eu acho que a gente tem aqui o vídeo, não tem, Isabela? Aliás, muito obrigado, Isabela, pelo roteiro aí. Tem um vídeo aqui, vamos ver o vídeo. O vídeo é sem música, a Isabela pediu para colocar. Eu tenho um problema aqui no meu sistema, que eu não consigo comentar enquanto o vídeo está rodando em tela cheia. Então, eu vou colocar ele comigo e o vídeo, tá? Na tela, que aí vai ficar fácil de comentar. Aí, pronto. Olha lá. Glória Peles abraçando Daniela em vídeo e a gente tem inteligência artificial. Olha lá, ó. E a própria Glória também se mexe. E aí, ó, ela olha para a mãe. E aí, ó, esse é o momento do abraço. Esse é o momento do abraço. É muito forte, né, gente? É muito forte. Eu não sei se vocês também têm a mesma percepção que eu tenho, mas é muito forte esse recurso, né, da inteligência artificial. Então, assim, de fato, para quem sente aí a saudade, né, para quem realmente quer ter um contato com um ente querido, a inteligência artificial hoje, ela consegue proporcionar esse tipo de presente, de sentimento, de maneira muito forte, né? E eu falo isso, gente, até pensando, por exemplo, outro dia o Celso Portioli fez isso. A Cléce falou que é a IA do bem, exatamente. É isso, né? Bora chegar nos mil likes, meus amores. Vai deixar o seu like, eu ajudo demais aqui na divulgação do nosso Bora Comentar. Se você ainda não clicou no gostei, maceta esse joinha aí, minha senhora. Vamos lá. A Claudine falou que é emocionante esse vídeo, né? Emocionante. Aliás, Isabela, muito obrigado pelo vídeo. Obrigado. O vídeo veio sem áudio, né? Não sei se foi a Isabela que tirou. Mas, Isabela, muito obrigado pelo vídeo aí. Fez toda a diferença aqui na nossa percepção da notícia, tá bom? Aliás, todo mundo batendo palma para a Isabela, que é maravilhosa aqui, que está sempre de olho em tudo que acontece na internet. Dora Isabela, incrível. Obrigado, Isabela. O que você achou do vídeo, hein? Comenta que a gente quer saber a sua opinião. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Ativa o sininho também para você não perder nenhum lance da cobertura completa dos principais fatos da internet e também dos reality shows favoritos que você acompanha aqui no Bora Comentar.